Vamos limpar cílios postiços magnéticos. Olá, gatinhos e gatinhas! Eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra-vinda, ao Anahaiu. Ae! Então, pra gente limpar cílios postiços magnéticos, é basicamente a mesma coisa que a gente faz pra limpar o cílio postiço normal sem ser magnético. Só que eu tenho um modelo. Todos os meus cílios, eles são de fibra sintética, tá? São cílios bonitos e tal, mas são cílios de fibra sintética. Se você tem cílios aí que é de seda ou de mink, de alguma coisa assim, esses cílios, eles são muito mais sensíveis. Então, você tem que tomar bem mais cuidado na hora que você for limpar os cílios, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Você vai precisar de uma pinça. Aí, você pode usar cotonetes ou uma escovinha, assim, de cílio, que tem a serradinha bem maciazinha. E você pode usar papel higiênico. Eu vou usar papel higiênico, tá? Aqui é que tem umas coisas em cima. Mas, assim, papel higiênico ou algodão. Eu acho que papel higiênico é bom porque, como o cílio magnético, ele tem os imãs, o algodão acaba grudando nos imãs. O papel não vai grudar. Você vai precisar também de um cleansing oil ou de um demaquilante, mas um demaquilante que não seja aquele demaquilante super forte, tipo banilicô, sabe? Um demaquilante que seja um demaquilante ok e que não seja um demaquilante super hiper forte. E eu vou usar também álcool. Olha, vocês estão vendo que tem um monte de coisinha grudada aqui? Tem uns glitter, uns negócios. Então, essas coisinhas que estão grudadas aqui na base do cílio, a gente vai tirar com a pinça. Então, ó, a gente vai pegar aqui e a gente vai começar a tirar esses excessinhos aqui, ó, com a pinça. Com cuidado, tá? Ó, saiu aqui na pinça, ó. Tá vendo? É bom você segurar o cílio aonde você tá puxando aqui, tá? Pra ele não desgrudar da base e tal. Olha, eu tirei os excessos, olha como é que tá diferente. Ainda tem, lógico, uns glitter aqui e tal, mas... E aí eu vou tirando e a pinça vai ficando suja, então eu vou limpando ela aqui no papelzinho que eu deixei aqui do lado. Agora, gente, eu vou passar o Cleansing Oil aqui na escovinha. Deixa eu dar uma chuchada aqui com a mão. E aí, a gente vai começar a limpar aqui. Com o Cleansing Oil. E a gente vai limpar com o Cleansing Oil não só na base, tá? A gente vai fazer isso aqui no corpo do cílio também. Porque o cílio entra em contato com uma máscara, com alguma coisa assim, então acaba sujando as cerdas também. Então a gente também tem que limpar as cerdas, não só a base. Eu limpei a escovinha no papel, tá? Ó, saiu umas sujeirinhas aqui. Agora eu vou passar mais Cleansing Oil nela e vou voltar aqui no cílio. Tá, ele tá cheio dos Cleansing Oil e eu vou deixar ele ali um tempinho. E aí depois eu vou voltar com essa escovinha aqui, com Cleansing Oil e vou passar de novo. Pronto. Agora eu vou vir com o papel e vou vir o quê? Secando esse cílio. Ó, tirando o resto, ó lá. Que tava grudado ainda, que o Cleansing Oil deixou solto, mas não saiu. O papelzinho agora vai tirar. Pode ser um algodão também, fazer isso. Ó, saindo vários pedacinhos. Bom, agora a gente tem o cílio aqui, só que ainda fica, né? O Cleansing Oil é um óleozinho, então ainda fica, né? Meio oleoso. E pra limpar isso aqui você pode vir com uma aguinha fria ou morna, no máximo morninha, com um champuzinho de bebê. Ou você pode vir com álcool. Eu vou vir com álcool e eu peguei uma outra escovinha. Não tem necessidade, tá? Eu quero pra já ir fazendo a curvatura dele, porque de tanto mexer nele, às vezes ele vai perdendo um pouco a curvatura. Então, eu quero aproveitar pra já ir induzindo essa curvatura nele de novo. Espirrei álcool aqui na escovinha e aí eu vou fazendo assim. Vou ir limpando aqui a base também com um alquinho, igual eu fiz com Cleansing Oil. Se você apoiar ele assim no seu dedo, fica bem bom de passar a escovinha. É claro, vai ficar difícil pra vocês verem, porque eu vou ter que pôr o dedo assim na frente. Mas, ó lá. E o dedo já é curvado assim, então você já vai induzindo ele a voltar a ficar curvado também. Agora eu vou vir com outro pedacinho de papel, limpo. Dá uma secadinha nele só. Ó, coloquei aqui um do lado do outro. Esse daqui, ele não tá querendo ficar nem no grudinho da caixa. Pra vocês verem que ele não tá pregando em nada mais. Ó, até a haste, né, do cílio aqui. Como é que tá mais bonita do que essa. Esse daqui foi o que eu limpei e esse tá sujo ainda. Então, gente, é isso. Dá um trabalhinho, sim. Mas assim, de vez em quando tem que limpar. O meu já não tava grudando mais. Eu vou ter que limpar todos os meus cílios, porque nenhum deles gruda mais. Quando um parou de grudar, eu passei a usar o outro, e aí o outro, e agora nenhum gruda mais. Então, e aí, é importante dizer que quando você limpa, tá limpinho, né? Mas olha como é que ele tá mais reto aqui. Ele começa a perder. Essa curvatura aqui, a gente consegue manter ali com as escovinhas, fazendo assim no dedo, né? Então, a gente consegue não perder muito ela. Mas de tanto mexer, essa curvatura que tinha aqui, a gente perde. Ele acaba ficando meio reto. Bom, é muito importante a gente guardar essa negocinha de plástico que ele vem, porque aqui vem curvado. Então, a gente encaixa ele aqui. Sempre tem um grudinho, né? No caso dos cílios magnéticos, tem muita caixinha que no lugar de vir com um grudinho, vem com um imã mesmo. Eu prefiro, sinceramente. Essa daqui, no caso, vem com um grudinho, mas eu tenho uma outra que vem com um imã. O caso é, a gente encaixa ele aqui, tá? E aí, ele vai reacostumar com a curvatura que ele tem que ter, que é do olho ali ficar curvadinho, tá? Então, assim, não só nesse momento. Você sempre deve guardar o cílio dentro da caixinha dele, no grudinho ali, pra ele não perder esse formato. Mas, principalmente, quando você limpa, porque de tanto ficar mexendo aqui e ali, esfrega a base, não sei o que, ele perde mesmo essa curvatura. Então, você retorna ele pra caixa, que aí ele vai reacostumar com essa curvinha aqui. Música Música